Fala galera, aqui tá falando é o Carlos Muniz, sejam bem-vindos pra mais um vídeo E galera, hoje saiu os vazamentos dos vazamentos Isso mesmo, GTA 6, finalmente, finalmente a gente tem um gostinho, uma pitada de gameplay E mais uma porrada de imagens Então, já vai deixando logo o seu like e se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações E vem que eu vou te explicar, tintim por tintim, o que aconteceu na madrugada deste domingo Hoje a internet está um alvoroço, todo mundo foi pego de surpresa Porque aparentemente foi disponibilizado, de forma vazada, mais de 50 vídeos de gameplay do novo jogo da Rockstar Os vídeos estão sendo postados no Youtube, no Twitter e no Reddit e em muitos fóruns de jogos Nos vídeos em questão, é possível ver uma personagem feminina jogável, chamada Lúcia aparentemente Ela é vista roubando um restaurante e fazendo vários reféns Já em outro vídeo, ela está dentro do carro, mostrando a perspectiva de Mira dentro do veículo E é possível ver um letreiro dizendo Vice City O que se encaixa com os últimos rumores de que o jogo iria se passar na cidade fictícia de Miami E em outra cena também, podemos ver um personagem masculino entrando numa boate Enquanto outros NPCs estão discutindo A personagem feminina também é vista dentro dessa boate Enquanto passa pelos NPCs que claramente ainda estão em desenvolvimento E de acordo com o jornalista da Bloomberg, Jason Schreier Os documentos são legítimos e corroboram informações anteriores sobre o game Eis aqui o que ele disse E eu vi que tem algumas pessoas emocionadas Que tipo assim, já estão falando que o jogo está parecendo Red Dead Mas vamos com calma pessoal, calma Que o jogo não está nem perto Porque pensa comigo, se Red Dead foi aquele absurdo de jogo em detalhes, gráficos e os caramba quadro Esse GTA 6 vai para outro patamar irmão Mas vale destacar que mesmo com a confirmação do jornalista A Rockstar ainda não fez anúncio e nem se pronunciou com nada Então até então, vamos tratar como rumores Mas é claro que é 99% devido a tudo que saiu Que basicamente é isso que será a GTA 6 E isso é para a Rockstar aprender uma grande lição Apesar de que não vai aprender Mas deveria, porque pô Mais de não sei quantos anos saiu o GTA 5 E eles só ficaram lançando conteúdo para o online Depois saiu para a Playstation 4 e Xbox One Depois saiu de novo agora para a Playstation 5 e os Xbox Series Enquanto nada de anunciar o novo GTA Então agora pelo menos GTA 6 é uma realidade que a Rockstar não pode mais esconder E agora é só esperar o anúncio da Rockstar de quando esse jogo vai sair Mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou se inscreva no canal Ative o sino das notificações E deixe seu like para me fortalecer E pessoal, se você ainda não viu, eu lancei um vídeo sexta-feira Contando como foi a luta de Leon Kennedy vs Jack Krause Então cola lá porque o vídeo está bem foda E dito tudo isso, até o próximo vídeo Valeu galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí